E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e esse é o canal Unboxing Pop e a gente tá aqui hoje pra um review faixa a faixa do sexto álbum de inéditas da cantora Carrie Underwood não comento tanto sobre ela aqui, eu sei que esse não será um dos vídeos mais bem vistos aqui do canal com mais visualizações, porque ela não é tão popular por aqui mas é uma cantora que tem um lugar muito especial no meu coração e eu gostaria muito de fazer um review espero que vocês me acompanhem aqui ao longo dos próximos minutos onde vamos falar faixa a faixa desse novo álbum então o que tem de diferente nesse novo álbum que a gente sabe antes de falar é que esse é o primeiro álbum que a Carrie tem dedo na produção do álbum não só em algumas composições e nos belíssimos vocais a Carrie junto com o David Garcia produziram o álbum inteirinho e essa é a primeira vez que a Carrie se arrisca nessa área então vamos falar a faixa a faixa do álbum, Cry Pretty e depois nós vamos fazer um resumão sobre o álbum como um todo lá no finalzinho beleza? vamos começar então com a faixa número 1 que é a faixa título, Cry Pretty é o primeiro single do álbum, além da faixa título, né? e traz um momento delicado e importante na carreira da Carrie não só pela letra ser bastante pessoal mas também por ter sido a primeira vez que a Carrie se arriscou em participar na produção de uma música tudo começou aqui, tá? onde ela realmente teve voz em como ela gostaria que fosse a vibe da música, o instrumental, a melodia, os vocais e tudo a letra fala sobre você abraçar suas inseguranças e seus medos e deixar que eles apareçam naturalmente porque também fazem parte de você por mais feio que seja às vezes não dá pra esconder o que é feio em nós quando a gente chora, por exemplo ninguém chora bonito uma coisa fica feia mesmo e isso veio de um acontecimento na vida da Carrie que fez com que ela ficasse insegura teve um acidente onde ela teve que tomar mais ou menos 50 pontos nessa região aqui e fez alguns procedimentos e tal hoje ela usa muita maquiagem se você vê alguns closes bem de perto dá pra ver que tem cicatrizes aqui demorou muito pra ela voltar a mostrar o rosto agora ela está confortável novamente mas essa música bebe aí nessa área que aconteceu na vida dela sonoramente é um country rock blues mid tempo com refrão forte, instantâneo grandes ad libs, grandes vocais um final que traz muito à tona assim um clássico da música que é Purple Rain do Prince fantástica, o álbum abre de forma muito impactante a faixa 2 se chama Ghosts on the Stereo e traz aqui uma vibe mais country clássica mais suave e relaxante até mesmo na performance vocal da Carrie mas trazendo após o refrão uma guitarra e um instrumental mais explosivo que liga perfeitamente a faixa anterior a essa nessa faixa a Carrie canta sobre afogar seus sentimentos na música muitas vezes ela está no seu quarto ouvindo música e sofrendo, chorando as pessoas acham que ela está sofrendo por alguém alguma coisa assim na verdade ela está ali num momento íntimo entre ela e grandes lendas da música que já se foram fantasmas da música por isso a letra Ghosts on the Stereo é muito linda e criativa a letra e algo que eu me identifico muito quantas vezes eu já não me tranquei no meu quarto e ouvi as sábias palavras e os grandes vocais de artistas que já se foram então assim a Carrie mostra que a gente como a gente ela também se afoga na música mergulha em grandes nomes e grandes vocais pra curar os seus sentimentos mais doloridos a faixa 3 se chama Low e olha, não se deixe enganar pela calmaria aí da primeira metade da música que traz uma vibe mais acústica mais folk tudo fofinho o primeiro refrão mostrando falsetes lindos mas da ponte pro final da música nós temos simplesmente um dos melhores momentos vocais da carreira da Carrie Underwood e isso é dizer muito, tá gente? porque a mulher canta pra caramba impressionante os melismas, as notas altas, a extensão a atitude, a performance vocal por completo maravilhosa, realmente impressionante ao som de uma guitarra maravilhosa quebradas dramáticas na batida da música um momento no álbum, literalmente e a letra se trata de um momento bem depressivo uma letra realmente triste sobre aquela pessoa que você não consegue esquecer que você se vê no fundo do poço e admite pra si mesmo eu não consigo viver sem essa pessoa eu não sei o que tá acontecendo comigo é realmente muito triste e muito forte a música ela cresce demais da metade pro final maravilhosa a faixa 4 se chama Backsliding e a gente sai um pouco agora da vibe mais soul do álbum pra uma vibe um pouco mais comercial começamos a beber na fonte do pop aqui temos uma faixa mid-tempo, uma batida mais radiofônica, mais comercial e sim, Carrie Underwood tem um hit nas suas mãos aqui se ela lançar essa música como single divulgar, trazer um clipe excelente pra gente ela tem grandes chances de ter um hit aqui de repente até um crossover aí pras rádios pop quem sabe, ela merecia isso porque assim, além da melodia ser fácil, forte, impactante pros ouvidos a gente também tem uma letra daquelas que meio mundo vai se identificar que vai tipo atingir direto no coração, entendeu? fala sobre aquele relacionamento que você tenta mil vezes dar um fim nele mas de alguma forma vocês acabam escorregando um pra vida do outro de volta e prometem que vai ser a última vez e nunca é a última vez e fica aquele vai e vem excelente a música potencial pra single a faixa 5 se chama Southbound se a gente tava bebendo aí nas vertentes do pop na faixa anterior aqui a gente já tá com a água até quase no peito já temos uma faixa que é a cara do verão um pop country, verão, piscina, super animado que se você for numa balada, por exemplo é uma música que eu super imagino numa setlist ali seguida de Party in the USA ou Last Friday Night tem muito essa vibe animada, chiclete, verão e a faixa é sobre curtir as férias no sul do país beber, dançar, curtir, ser feliz, pegar geral e é isso uma faixa realmente alegre pra dar uma descontraída nas temáticas aqui, né a faixa número 6 se chama That Song That We Used To Make Love To título gigante, certo? e nós continuamos aqui numa vibe surpreendentemente pop comercial uma faixa pop, R&B, sexy, mid-tempo ao mesmo tempo que ela tem elementos bem modernos na produção, no instrumental ela também soa como algumas faixas, algumas grandes baladas assim, tipo, do começo dos anos 2000 então ela soa nova, porém nostálgica ao mesmo tempo tipo, é vintage, atual e sexy algo super diferente pra Carrie, realmente e super grudenta, super hit uma cantora pop mesmo gravaria essa música facilmente e nessa faixa, a Carrie não consegue desapegar da música que ela costumava ouvir com o Boy na hora do do amorzinho, entendeu? ela sabe que ela tinha que esquecer porque se ela tá tentando esquecer ele a música não ajuda, né? quem nunca, gente? enfim, eu mesmo não apago as músicas do meu celular que me lembram enfim ela sabe que precisa mas na letra, inclusive, ela diz não consigo deletar a música do meu telefone de alguma forma ela acaba lembrando e gosta, mas sabe que não devia é super fresh pra ela e é muito instantânea é difícil não curtir essa música, eu acho a faixa 7 se chama Drinking Alone e agora nós entramos numa vibe que eu diria a parte do álbum que a gente chamaria de Classic Carrie temos um country rock mid-tempo com uma vibe dramática um instrumental quase que cinematográfico vocais dramáticos também contando uma história fascinante tudo que a gente ama em músicas da Carrie Underwood e a gente tem aqui uma história de uma mulher que sai pra beber pra afogar as mágoas, os sentimentos que tá sofrendo por alguém, né? e ela acaba encontrando uma pessoa que tá lá fazendo exatamente a mesma coisa apesar dela ter saído pra beber sozinha e não querer nada ela acaba pensando que não seria uma má ideia ela beber sozinha junto com outra pessoa e que seja lá o que acontecesse ali ficaria ali, o outro dia, o outro dia e aquilo ali realmente foi só pra afogar as mágoas muito legal a história com bastante detalhes muito dramática, muito boa muito Carrie muito boa ótima pedida pra single também é uma das que vem sendo mais elogiadas pelos fãs aí durante essa semana de lançamento do álbum a faixa 8 se chama The Bullet e tem uma das letras mais fortes do álbum chega, se você parar realmente pra escutar e analisar chega a ser até um pouco difícil de ouvir essa música temos aqui uma sonoridade clássica de balada poderosa da Carrie principalmente no refrão você ouve muito a identidade dela na melodia, nos vocais o começo, o violãozinho me lembrou algumas músicas mais folk, acústicas da Pink como Crystal Ball e The One That Got Away trouxe essa vibe pra mim e a letra, como eu disse que é bem forte ela trata de forma bem direta é uma crítica ao porte de armas que vem causando coisas horrorosas nos Estados Unidos e as tragédias que isso pode levar e que levam, como a gente vê e o quanto e o tanto de tristeza que isso pode cravar na história de uma família sabe tudo que você pode tirar de uma história e cravar muita tristeza onde era pra ter muita alegria então é é bem storytelling a música também contando detalhes focando mais numa numa história mas com a crítica que pode englobar geral mesmo a situação é linda triste importante impactante vocais maravilhosos é um ponto alto do álbum a próxima faixa se chama Spinning Bottles e a gente continua na vibe aqui nos temas de críticas sociais e também das grandes baladas em termos de sonoridade a gente tem aqui uma balada no piano poderosa com vocais cruz e muito potentes uma faixa bastante intimista na sonoridade é menos explosiva perto de outras faixas e trazendo a história de uma esposa que sofre agoniada e reza todas as noites pra que o seu marido alcoólatra chega em casa vivinho da silva são e salvo e os problemas que isso traz também pra uma família o que a dependência química pode trazer pra uma família o sofrimento que é diário e também sutilmente o lado dele de não conseguir se livrar desse vício e tal é muito tocante a música é muito bonita eu tive casos na família e é realmente muito bem escrita de uma forma delicada e tocante ao mesmo tempo muito real muito real muito literal muito excelente a faixa 10 se chama Love Wins temos mais uma balada clássica Carrie Underwood dessa vez com uma vibe mais inspiradora que me lembra uma mistura de músicas dela mesmo como Something in the Water e So Small uma união dessas duas eu diria e a vibe inspiradora combina muito com a temática da letra também que traz uma ideia de união de amor de igualdade a letra é sutil mas é muito eficiente em tocar em assuntos delicados como política preconceito armas novamente mas com a ideia de pregar que o amor é a solução para tudo isso e que ela acredita que a gente que nós somos irmãos que a gente tem que apoiar uns aos outros e que ela acredita fielmente que no final o amor pode vencer é muito bonita e libertadora a música e no começo eu achei um segundo single do álbum algo que ela já lançou antes parecido com coisas que ela já lançou antes mas quanto mais eu ouvi mais eu me apeguei a mensagem a melodia aos vocais e hoje eu entendo que é uma música que merece ser lançada como single é libertadora é maravilhosa é uma mensagem que o mundo precisa ouvir então fiquei bastante feliz de ouvir ela tocar em assuntos mais delicados mesmo que de forma bem sutil e um pouco mais sobre a produção assim da metade da segunda metade do segundo verso pra frente o coral as batidas mais marcadas e quebradas então levam a música pra um outro patamar é muito bonito a faixa número 11 se chama End Up With You a gente tem aqui uma guitarrinha marcadinha que carrega toda a sonoridade da música uma vibe mais pop relaxante suave trazendo no refrão algo que me lembra um pouco Shape Of You ou até mesmo outras composições do Ed Sheeran é leve romântica sobre apenas se importar em ficar com a pessoa que você gosta daqui pra frente é muito bonita e muito gostosa porém a sonoridade dela eu acho que caberia mais ali entre Southbound e That Song That We Used To Make Love To mas eu entendo que talvez eles tenham tiveram a intenção de quebrar um pouco o strike de baladas porque daqui a pouco vem outra balada seriam cinco seguidas então talvez eles tenham colocado isso aqui pra dar uma quebrada mas eu acho que manteria lá daria uma ligação muito interessante entre blocos no álbum a faixa 12 se chama Kingdom apesar da gente ter mais uma faixa pra comentar que é uma faixa bônus essa na verdade é a faixa que encerra o álbum e o álbum encerra da mesma forma que abriu não tanto em questão de sonoridade porque aqui a gente tem mais uma balada country clássica Carrie poderosa um refrão impactante melódico forte mas em termos de temática a gente abriu o álbum com uma faixa muito pessoal pra carreira da Carrie estamos encerrando o álbum com mais uma faixa bastante pessoal também que fala da família dela da construção de uma família de como é o dia a dia ao lado de um marido do filho os altos e baixos e como você precisa se esforçar muitas vezes olhar pro lado positivo pra superar os obstáculos porque não é fácil uma vida a dois então mostra também os problemas que existem com qualquer casal e o quanto eles conseguem superar isso e acabam fazendo ali do lar deles um reino e é muito bonita a letra muito pessoal dá pra você ver que ela tá cantando sobre ela ali e encerra o álbum com a cara dela também tá gente a cara dela depois a gente tem a faixa bônus The Champion featuring Ludacris sim essa faixa ela foi lançada aí como tema oficial da NFL pra um jogo específico e acabou surpreendendo muito tanto em questão de sonoridade quanto em termos de desempenho a música foi muito bem até a gente não esperava e a gente tem a Carrie numa faixa que a gente nunca imaginou ela cantando um tipo de música assim e com um rapper tipo oi e eu fui com muito medo ouvir na época a gente tem uma faixa bastante antêmica aqui pop rock com um pé no urban muito antêmica mesmo música grandiosa de estádio refrão forte poderoso uma letra inspiradora sobre você se esforçar ao máximo pra alcançar o topo pra superar suas expectativas alcançar todos os seus objetivos é um tipo de música que funciona muito bem pra aquele dia que você precisa de inspiração pra sair da cama e lutar sabe muita energia muita atitude e inclusive o rap do Ludacris é muito bom ele usando palavras de motivação soletrando champion é muito com muito criativo e impactante pode ser um tema clichê mas pra mim funciona no começo eu estranhei um pouco os vocais muito anasalados nos versos mas eu já me acostumei é um refrão muito bom que é muito impactante eu acho que mereceu entrar aqui como bonus track pros fãs da Carrie terem essa música aí em mídia física bom então esse foi o review faixa a faixa do Cry Pretty e agora vamos falar do álbum como um todo bom é muito notável um cuidado a mais na produção de várias músicas aqui e também no fato de que a Carrie quis se arriscar um pouco mais em outros gêneros e conseguiu assim fazer um álbum coeso mesmo bebendo em outras fontes certo temos um como se fosse uma turnê um bloco mais soul blues rock um bloco mais pop e um bloco mais country mais clássico da Carrie mesmo tendo aquele probleminha de end up with you lá no final quebrando esses blocos que eu acho que ele deveria estar lá junto com Southbound e that song that we used to make love to mas funciona muito bem até mesmo nas temáticas as músicas mais pop tratam mais de temas mais leves relacionamento festa amor música o bloco mais Carrie trata de assuntos mais sociais mais pesados eu diria muito bem dividido as letras são muito boas como sempre contando histórias muito lindas ela tem inclusive um álbum chamado Storyteller porque é uma característica específica não só da Carrie mas da música country num geral e ela faz isso muito bem com maestria as músicas dela sempre contam histórias fascinantes que você consegue mergulhar ali normalmente muito tristes e isso acontece aqui também vocais nossa temos momentos incríveis aqui em vocais em Cry Pretty Low Love Wins temos um lado mais sexy eu acho um álbum muito coeso não existe uma música mediana aqui as músicas são muito boas eu arrisco dizer eu não vou dizer que é o melhor álbum da Carrie porque é muito cedo pra falar isso mas eu diria que é o álbum mais consistente da Carrie como um todo onde ele não cai de qualidade em momento nenhum alguns álbuns dela tem pontos muito altos e alguns que eu ouço e falo assim ok essa música é boa aqui eu ouço do começo ao fim apaixonado por todas as músicas claro que tem minhas favoritas né que são ali top de linha e tem aquelas que eu gostei bastante mas que não chega a ser minha favorita não devemos esperar sempre um álbum super pessoal da Carrie ela ajuda ela tem dedo na composição ela coescreve as músicas mas no geral ela fala mais sobre histórias de outras pessoas não necessariamente dela e aqui nós temos alguns poucos momentos onde a gente tem a Carrie se aprende um pouco mais pra nós como em Cry Pretty e Kingdom talvez em algumas outras mas acredito que principalmente essas duas muita gente tem implicânciazinha com Carrie eu já ouvi gente falar que a música Cry Pretty é horrível aí eu penso assim bom, não sei em que cabeça em que mundo essa pessoa vive porque uma coisa dessa se chamar de horrível enfim é um álbum excelente consistente que toca em temas necessários pro público e em temas pessoais então também é necessário pro público dela ter um pouco ali né dessa abertura da Carrie pra nós e também o que o público ama da Carrie grandes histórias grandes vocais drama muito bom talvez a ideia do álbum chamar Cry Pretty com a primeira música tenha dado a ideia de que o álbum seria ainda mais pessoal certo mas ele cumpre com o seu papel ali de músicas excelentes histórias excelentes letras excelentes vocais excelentes tudo que um fã da Carrie ama então eu tô muito apaixonado eu não vejo a hora de ter a versão física da Target eu vou importar com certeza que eu preciso pra ter minha coleção aqui completa a versão da Target ela não vem com bônus tracks mas ela vem com um livro ela vem em formato de livro tipo esse aqui da Gwen Stefani que é da Target vem em formato de livro com fotos que não tem no original e vem com o encarte original do CD dentro de uma de uma das páginas aqui então eu quero muito o meu Cry Pretty nesse formato então é isso gente esse foi o meu review do Cry Pretty da Carrie Underwood eu espero que vocês tenham gostado se vocês não conheçam que vocês corram atrás pra ouvir ela tem uma discografia maravilhosa músicas assim indo atrás de indo atrás de indo atrás de indo espero que vocês ouçam e se vocês já conhecem eu quero que vocês me contem aí o que vocês acharam do Cry Pretty e o que vocês acharam do meu review se vocês curtiram não esquece de dar aquele joinha maravilhoso pra ajudar o canal e se você é novo por aqui gosta de reviews de álbuns de singles vídeos reacts unboxing de CDs e outros quadros sobre música pop se inscreve fica comigo aqui inclusive tem aí a discografia completa da Carrie Underwood unboxing pra vocês sem o Cry Pretty claro tá então é isso gente obrigado por terem assistido um beijo bem grande pra quem ficou aqui até o fim e até o próximo vídeo falei pra vocês se inscreverem não sei se eu falei falei ou não falei enfim se inscreve fica aqui comigo tá amo vocês beijo